Música Sou as forças das ondas do mar Sou as forças que fazem prover Sou as forças que me fazem ver O poder aonde ele está Sou as forças das ondas do mar Sou as forças que fazem prover Sou as forças que me fazem ver O poder aonde ele está Eu já disse e eu não quiser Vou voltar a lembrar ao irmão Tudo que estamos precisando Está dentro dessa união Eu já disse e eu não quiser Vou voltar a lembrar ao irmão Tudo que estamos precisando Está dentro dessa união O sinal que você recebe É uma nota do destrado astral Esta nota deve esclarecer Ela toca ou ela exagera Muita paz pra poder compreender A matéria que vamos deixar Só nos resta é agradecer Essa bênção que Jesus nos dá Muita paz pra poder compreender A matéria que vamos deixar A matéria que vamos deixar Só nos resta é agradecer Esta bênção que Jesus nos dá Muita força vem da oração Muita força vem da oração Muita força vem da oração Nos ajuda a cumprir a missão Se não cumprir o que está prometido Valendo e meu Senhor São João Viva Deus nosso Pai e seus anjos Viva toda a Corte Imperial Viva toda a Corte Imperial Viva todos os seres Amém. 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 Viva céu do Paraná. Viva céu flor da mãe de mim.